Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. 282 quilos de cocaína foram apreendidos em uma embarcação em Manacapuru. Durante a ação, a polícia prendeu quatro pessoas. A droga estava em uma lancha no porto de Manacapuru. Nos deparamos então com quatro elementos, dois inicialmente na lancha e dois presos depois lá na cidade de Manacapuru. A droga estava caletada no piso falso da lancha. Foram presos os irmãos Ronaldo e Rangel Saboia, Jair Bezerra e Francisco Samiro. A droga foi levada de Tabatinga, no Alto Solimões, para Manacapuru. As investigações apontaram que o destino final fortaleza. É uma das rotas naturais do tráfego. A droga vem de Tabatinga, passa por Manaus, recebe uma logística aqui, ou Manacapuru. Toda a cocaína apreendida foi avaliada em cerca de 3 milhões de reais. Os acusados foram encaminhados para a cadeia pública. Já aqui em Manaus, cerca de 4 quilos foram encontrados em um beco no Educandos, Zona Sul. Os suspeitos fugiram. Com essas apreensões, já são quase 10 toneladas só esse ano. Já superou aí os últimos 9 anos. O prefeito de Boca do Acre e também presidente da Associação Amazonense dos Municípios, Irã Lima, do PSD, foi afastado ontem pela Justiça por irregularidades na administração. Os motivos são o não pagamento do 13º salário dos servidores públicos, problemas na realização de concursos públicos, além de não ter atendido aos pedidos de informação do Ministério Público. Com o afastamento de Irã Lima, o vice-prefeito de Boca do Acre, Alisson Pereira de Lima, do DEM, assume o comando do município. Um projeto ajuda a melhorar a autoestima da melhor idade. Ontem teve festa de debutantes e baile de formatura no Centro de Convivência do Idoso, na Aparecida. Dona Marisa completou 60 anos em janeiro. Hoje, em novembro, ela está toda na pose. E tudo isso por conta dos 7 anos de atividades aqui no Centro de Convivência do Idoso. Viver em casa eu não tinha, assim, prazer nem mais de viver, porque eu tenho problema na coluna, né? E depois que surgiu isso aqui, aí eu tive nova vida. Hoje eu sou uma outra Marisa. A história de seu Aldinelli é parecida. Há sete anos fazendo hidromassagem, musculação e dança, deixaram esse rapaz de também 60 anos em forma. Eu, por exemplo, venho pra cá uma hora da tarde, saio daqui às seis. Jogo meu dominó, faço minhas atividades da dança, depois vou pro meu dominó e tem hora de ir embora pra casa. Todos esses 15 idosos fazem parte do projeto Envelhecentes, um programa que prepara 300 pessoas entre 45 e 59 anos para entrar na aposentadoria. E quando completam 60 anos, uma grande festa é realizada. Todos que estão aqui hoje nasceram em 1955. Então, hoje é dia de contemplação, porque eles passam o ano todo assistindo palestra, fazendo atividades que motivem a qualidade de vida, que busquem uma pré-aposentadoria, uma preparação para a aposentadoria. Então, é isso. O evento celebra a passagem do ciclo da fase adulta para a terceira idade. E eles entraram no baile assim, no estilo formatura, cada um com sua música. O projeto Envelhecentes já ganhou um prêmio nacional por garantir a esses idosos direitos e deveres estabelecidos por lei e, o mais importante, saúde de vida. Estou achando maravilhoso que eu não tive meus 15 anos e, hoje, vou festejar meus 15 anos, uns 60, né? Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.